Confira agora como foi a abertura da Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho no Campus 2. Até sexta-feira serão realizadas palestras e atividades voltadas para a segurança do trabalhador. Trabalhar com segurança é garantir saúde. Esse é o tema da Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, a CIPAT da PUC-IGOIAS. O evento foi aberto hoje com apresentação cultural da egressa do curso de Ciências Biológicas, Camila Valentino. Ainda pela manhã, foi realizada uma palestra sobre acidentes de trabalho. A palestrante, que também é egressa da PUC-IGOIAS, falou sobre os direitos e os deveres dos trabalhadores. O dever de manter um ambiente de trabalho seguro é só da empresa, mas não, é um trabalho conjunto, não é um trabalho unilateral. Então, os dois lados têm dever e direito dentro dessa situação. A PUC-IGOIAS tem quase 3 mil funcionários. A instituição está sempre preocupada com o servidor, oferecendo boas condições de trabalho. A CIPAT vai até sexta-feira. E durante a semana toda, a comunidade acadêmica pode participar das atividades. A programação é voltada para a saúde e segurança do trabalhador. O ser humano sempre acima de qualquer coisa. Então, ele é o nosso foco, garantir a ele o bem-estar no ambiente de trabalho. E evitar, com todas as nossas energias, que ele seja vítima de acidentes do trabalho. Buscando, obviamente, as condições de segurança. Buscando,afood局 sport presta,鹿a, independência do trabalho. Buscando,